Esse vídeo é uma realização do projeto Mulheres em STEM 2D e será narrado por Ana Letícia Santos, aluna de Engenharia Aeroespacial do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Quem foi Emmy Nolter? Emmy Nolter, nascida em 1882, foi uma matemática alemã. Filha de um professor de matemática, se empenhou para seguir os passos de seu pai, mesmo em uma época em que não era socialmente aceito que uma mulher ingressasse em uma carreira acadêmica. No ano de 1904, conseguiu permissão para se matricular na Universidade de Erlangen, tornando-se uma exceção na sociedade alemã, que, naquele tempo, ainda não permitia que mulheres frequentassem universidades. Em 1907, conquistou seu doutorado na mesma instituição, com uma tese acerca da Teoria dos Invariantes aplicada ao Teorema de Hilbert, trabalho esse que seria utilizado posteriormente por Albert Einstein na formulação de sua famosa Teoria da Relatividade. Sua reputação como matemática cresceu devido à qualidade de suas publicações, mas, por ser mulher, enfrentou muitas dificuldades para se inserir na sociedade acadêmica. Morreu em 1935, mas até hoje é reconhecida como uma das maiores matemáticas da história. Se interessou? Siga o nosso projeto! Falamos sobre várias mulheres inspiradoras como essa para incentivar a participação de todas e todos nas áreas de STEM. Estamos buscando ampliar nosso impacto. Toda ajuda é bem-vinda! Obrigada por assistir! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma